Vivi os sonhos meus, nos braços teus Um grande amor surgiu do teu calor O azul de céu do teu olhar Era o céu azul Do meu olhar A sombra de um sorriso teu Fiquei Até que um dia mal Me despertou Adeus as ilusões, adeus Tudo já passou, morreu Guardo na lembrança o amor De um sorriso teu O azul de céu do teu Do teu olhar Era o céu azul Do meu olhar A sombra de um sorriso teu Fiquei Até que um dia mal Me despertou Adeus as ilusões, adeus Adeus as ilusões, adeus Adeus as ilusões, adeus Do meu olhar Adeus as ilusões, adeus Do meu olhar Do meu olhar